Vamos agora pra capital? Vamos ao vivo agora com a Lorraine França, gente, porque a Lorraine tem informações pra gente agora a respeito do debate, né, que vai acontecer hoje com os candidatos à presidência da OAB aqui em Mato Grosso do Sul. É isso, né, Lorraine? Hoje a CBN Campo Grande, emissora integrante do Grupo RCN de Comunicação, promove esse importante debate. Bom dia! É isso, Ana, bom dia pra você, também a todos e todas que nos acompanham, viu? O Grupo RCN de Comunicação, a Rádio CBN Campo Grande, também aqui em Campo Grande, entendem aí que é importante abrir espaço pra que os candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, que é uma entidade aí muito representativa pra sociedade, pra que esses candidatos possam expor as suas propostas. Por isso, hoje, nós convidamos a todos e todas que nos acompanham, às nove e meia da manhã, os candidatos Bito Pereira, Raquel Magrini e também Gisele Marques vão participar de um debate aqui na Rádio CBN, ao vivo. O debate será transmitido pela frequência 93,7, também pelas redes sociais da Rádio CBN, é só procurar ali por CBN Campo Grande e, claro, também nos demais canais que compõem o Grupo RCN de Comunicação. As eleições da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de Mato Grosso do Sul, serão realizadas no dia 19 de novembro. Nós também vamos cobrir jornalisticamente essas eleições. Já tivemos os três candidatos entrevistados aqui na CBN, primeiro Bito Pereira, depois foi a vez da Raquel Magrini e, por último, encerrando a série de entrevistas individuais, nós tivemos a Gisele Marques. Cada um falou ali um pouco sobre a sua trajetória na OAB, também na advocacia e também sobre as pautas, as propostas que tem para a candidatura à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil. Foram entrevistas que tiveram um sorteio antes de acontecer, tudo muito bem estabelecido pelo Grupo RCN de Comunicação e hoje, então, é o grande dia de colocar os três candidatos na mesa para essa sabatina que acontece ao vivo, às nove e meia da manhã, viu, Ana? Tchau, tchau.